3, 2, 1... Diferente dos outros MMORPG Que são os sprites Que é esse... Cristal aqui Dentro desse cristal tem esse bichinho aqui ó Bom... O que que esse bichinho tem diferente dos outros patch do outro jogo? Bom, é simples Ele... Ele coleta materiais pra você Tipo ele minera e caça E esses materiais que ele coletar Você pode... Construir... Itens O meu sprite ele faz armaduras ó Essas armaduras que eu posso fazer E também Quanto mais você treina ele Aqui tá os detalhes Tá tudo level máximo dos negócios dele Que ele pode construir pra mim Você pode também Decorar aqui o local dele Assim é dando... Alguns bônus pra ele né Bom... E também como vocês podem ver aqui Eu tenho uma outra barra maior Essa barra É o level dele Quando... Ela fica toda cheia E você alcança o level... 21 Você... Pode... Nossa... Deu uma engasgada fatal aqui Bom... Você pode evoluir ele Ou seja... Ele vai criar... Ele vai ter um corpo Pelo que eu saiba É quatro levels Acho que no terceiro level Ele cria asinhas E no último level Eu não sei Bom... Vocês podem ver que tem três espaços aqui Vocês podem ter até três sprites Um... Um vai ser o principal que você cria Quando você vai criar o seu personagem E o outro você vai... Catando os itens que vai derrubando os monstros E vai... Treinando ele né Bom... Vocês podem ver que ele tá triste aqui Você também terá que... Alimenta... Alimenta-lo não... Você vai ter que... Cuidar bem dele ó... Que tem aqui o relacionamento E a resistência Quanto mais trabalho você manda fazer Menos resistência ele vai ter Bom... O combate... Dele... Não tem muita coisa diferente no combate O combate é mais aquele... Normal... Cê vai... Clica no monstro pra bater E vai apertando... As teclas de... Skill né... Aí ele vai usando as skills no inimigo No jogo... Ele é free to play Mas... Tem... Itens que você adquire por... Dinheiro né... Vamos sair aqui fora da cidade Pra mostrar os mon... Que... Te vai... Cê pode comprar... Armaduras melhores Cê vai te dar aquelas vantagenzinhas Que todo... Free to play... Tem quando cê compra aqueles itens especiais né... Bom... As quests também tem aquele... Fast Travel Que você clica aqui no... Negocinho da quest Ele vai direto pro destino E... Só que tem uns que você vai ter que... Pra usar ele você vai ter que tá no... No mapa... No local da quest né... Bom... Aqui como cês podem ver tem um... Monstro... Bom... Os monstros são o seguinte... Tipo... Aqueles... Mesmo esquema dos MMORPG Tem... Esse pássaro amarelo aqui ó... Que se chama... Pássaro Solar do Prado Aí tem um... Pássaro... Solar do Condor... Pássaro Solar do Mal... Pássaro Solar do Satanás... E a terceira... Tem várias... Vai achar vários monstros iguais... Com nomes diferentes... E uma... Pequena modificação na cor... Bom... Temos montaria também... Cadê minha montaria aqui... Minha montaria... Eita... Eu tô sendo atacado por um lobo... Vamos matar o lobo aqui... Mostrar o combate pra você... O lobinho fugiu... Então vamos cair fora... Bom... O mapa é bem gigante aqui ó... Como cês podem ver ó... Isso é apenas o local que eu estou... Olha o tamanho do mapa... Eu não cheguei a explorá-lo... Muito né... Ah... Também tem um... Cê pode ir pra ilha... Dos Sprites... Cadê? Aqui ó... Vamos entrar na ilha dos Sprites... Que é tipo... Como posso dizer... Tipo... A sua casa velho... É a casa dos Sprites... Cê pode vir aqui... E nesse local... Vai ficar os Sprites... É... Em que você soltou... Tipo... Tem um sistema que cê pode... Upar esses outros Sprites que cê vai coletando... E cê pode soltar eles... Aí quando eles soltarem... É... Quando cê soltarem eles... Parece que eles vão aparecer nessa ilha aqui ó... Bom... Eu não sei direito que eu não consegui fazer ainda isso... Era pra eles estarem aqui né... Tem a quest aqui que eu pode... Que eu peguei... Cê pode pescar nesse lugar aqui... Tem até uma varinha aqui ó... Quer ver? Uma varinha mágica... Aí cê pesca... Cê pega esse peixinho aqui... Cadê esse peixinho... Sei lá onde tá esse peixinho... Mas cê pega um peixe... Entendeu? E... É praticamente isso... Parece que esse lugar... Ele é atacado por monstros... Olha... Tá saindo fumaça ali... Olha... Interessante... Eu não tinha... Presenciado isso ainda... Ah... Cê pode reparar os lugares... Interessante... Interessante... Vem cá... Vem cá... Senhorzinho... Senhorzinho... Bonitão... Bonitão... Eu quero sair da ilha do Sprite... Rapaz... Bom... Voltamos aqui... Aí quando cê sai... Cê sai... Cê aparece no mesmo local... Que você... Apareceu né... Ah... O movimento do jogo é pelo... W... ASD... Ou pode ser... Pelo mouse né... Como cês podem ver... Eu pego e matei o bichinho aqui... Minha mochila tá cheíssima velho... Como cês podem ver também... É aquele mesmo sistema dos MMOR RPG... Todos né... Que cê tem que comprar bolsinha... Pra equipar aqui ó... Pra ficar um... Com... Com espaço na mochila maior... Aqui ó... Tem um livrinho... Que tem as... Tem as suas quests... Eita... Me rasguei de novo velho... Aqui tem as suas quests... Que cê tá fazendo... Cê tá com o livrinho aqui ó... Com esse baguinha aqui... Você marcou... Pra aparecer aqui nesse... Nessa janela aqui... Pra ficar mais fácil... E esse bicho fica me batendo... Bom... Mas... O jogo é praticamente isso... Vamos matar uns monstros aqui... Vamos ver se eu termino... Faço uma quest aqui pra vocês... Deixa eu ver... Hum... Nham... Nham... Não posso fazer essa... Não... Essa daqui é... Aqui nesse mapa... Então vamos lá pra aquele mapa... Vamos... Ah... Mostrar a montaria aqui... Bom... Agora cês podem ver a montaria... Que é bonitona... Que coisa mais linda... Esse pássaro com batom na boca... Velho mesmo... Esse pássaro tem... Um batom aqui na boca dele... Hum... Interessante... Agora vamos dar uma... Caminhada que tem aqui ó... Cê pode também fazer um fast travel... Usando um mapa... Cê vai abrir o mapa... Clica no local... Ele vai até lá... E chega lá... E... Plingling... Ling... Ling... Lung... 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 Vai, 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 vai... Ó... Esses lobos provavelmente vão me atacar... Quando o inimigo está com esse nome vermelho... É porque ele é um... Um inimigo... Como é que eu posso dizer... Esqueci... Esqueci a palavra... Velho... Ele fazia a palavra... Pô... É um inimigo raivoso... Que vai querer te atacar... No... Quando ele te ver no caminho dele né... Já os que tem o nome amarelo... São os inimigos... Passivo né... Que eles não fazem nada ao te ver... Apenas se ataca se você... Bater neles... Ou xingar eles... Bom... Deixa eu mandar aqui... Os bichinhos aqui... Coletar alguma coisa... Mandar ali... Colher esses galitos... Aí ele vai lá... Ó... Mestre... Já estou indo... Isso... Vai lá... Vai ficar aí... Vai ficar uma... Aqui... Quando aparecer o quê... Porque ele já voltou... E você clica nele... E... Isso aí... Bom... Estamos aqui... Vamos esperar ele voltar... Ó... Esse daqui ó... Tem uns materiais diferentes... Para ele coletar ó... Lá vocês viram que era um galinho ó... Que não tem galinho... É pedra... E... Pelo do animal... Vamos... Pedir para ele pegar... Um... Pelo do animal... Que eu estou precisando... Pelo do animal... Isso... Vai lá meu... Querido... Amiguito... Deixa eu ver minhas quest aqui... O Atalha L... Hum... Os livrinhos... Tá cinza... Onde ele quer que eu vá? Ele quer que eu vá para cá... Mas eu não quero ir para lá... Então vamos voltar para cá... Floresta de Sprite... Vamos ver a aventura... Não velho... Eu tenho que coletar esse pó medicinal... Esse pó medicinal não está aqui... Vamos ver aqui... Não é aqui... Não é aqui... Não é aqui... Tem que vir aqui... Mas ali é um lugar muito perigoso velho... Aqui os monstros... Os mobs... Eles já são muito fortes... Também tem aquele sistema de... Quests repetitivos ó... Vamos conversar com essa mulher aqui ó... E aqui ó... com o... Com o... Com o comércio, com o caçador... E aí tem esse... Rap... Rap não... Sei lá... Que são... Quests repeti... Reptiveis... Sei lá como se fala aí... Aí cê pode ir lá fazer sua quest felizmente... E é isso aí... bom vamos ver aqui agora tem os teleportes que tem três cidades e nessas outras cidades também vai ter quests diferentes quest diferentes entre asas né, porque vai ser tipo quests iguais a essa iguais a esse local aqui ó, essa cidade, as outras cidades eu acho que uma fica aqui ou aqui e outra fica aqui ou aqui, sei lá, fica por aí e aqui é o teleporte pra você ir pra elas né tem vários mercadinhos aí ó, os bichinhos chegou aqui ó, vamos conversar com eles ó, ele trouxe 13 e as vezes quando eles trazem isso, podem ocorrer um evento aqui ó, que nem esse aqui ó, que sorte de ter acontecido agora aí isso vai aumentar a felicidade deles ó, como vocês podem ver ele tava azul, agora ele tá neutro né, e subiu um nível ali que eu não sei do que é esse daqui ó, de caçar e quanto mais alto o nível dele, mais coisa ele pode caçar você pode mandar ele treinar também ó você clica em treinar aqui, ele pode treinar mas, mas pra isso você precisa ter o item e o dinheiro e é isso aí, mas eu acho mais fácil no começo você mandar ele coletar né, que além do item que você vai adquirir, ele vai adquirir também level, então é isso aí mande ele lá esse daqui como vai ser um sprite que eu vou mandar embora eu nem coloquei nada aqui nele ó não coloquei nada, nada e também ó, esqueci de explicar aqui ó que você pode equipar tipo duas cartas nele eu acho que é tipo duas cartas, não sei o que isso é um emblema e esse negócio eles vão dar bônus no seu personagem né, quando você invocar o seu sprite ó, quer ver, vamos invocar ele aqui ó hummm eu não posso invocá-lo enquanto estiver montado no cavalito sai do cavalito vamos invocar agora ele aqui ó, bonitamente invocamos ele, agora, mas só que ele não ataca ele acha que ele só te dá os bônus apesar que tem um bagulhinha aqui ó que tem batalha ó, golpe vamos procurar um bicho aqui vamos testar isso aqui com vocês aqui ó pra nós testar, pra ficar testadinhos vamos subir aqui bonitamente bom, se você for criar seu personagem se você não souber o sprite que você cria crie o sprite que vai criar armadura pra sua classe que você escolheu tem sprite que cria armadura pra guerreiro, pra mago e etc escolha a armadura que você estará sempre trocando de armadura, né e eu fiquei falando, falando, falando e acabei esquecendo de ver se o sprite tava atacando interessante olha, ele atacou, que da hora além de atacar, ele vai coletando esses, olha uma bosta, não posso usar ele vai coletando esses itens, né e é isso aí tem esse negócio aqui que é o... as quests pra você fazer aqui ó mas pra completar essas quests eita, olha tem que matar 20 monstros e o resto eu acho que você vai ter que comprar itens, né não, olha que interessante acho que essas aqui que é que você tem que comprar itens com dirito de verdade, né mas... apareceu aquelas lá, né bom, acho que eu vou terminar o vídeo por aqui que é apenas pra mostrar esse... tiquito desse jogo que é muito bom ah, e o gráfico do jogo como vocês podem ver é... é feinho, velho é feinho e... mas... dá pra entender porque o jogo é antigo já bem antigo então dá pra entender e... não é tão... é até que é bonito é feio, mas é bonito é mal feito, mas é bonito eu não sei se é mal feito, é bem feito mas é bonito, é mal feito, bonito e... bem feito, só que feio sei lá, é algo assim e... quando você ganha também de level você não precisa aumentar atributos os atributos aumentam automaticamente é isso aí aqui são meus itens e é isso aí e vamos ver o que mais aqui tem mais skill aqui, ó, mais skill que você pode ir aumentando no começo você vai ganhar um livro aqui, ó cadê? esse livro aqui que vai servir pra você aumentar as suas skills como eu não posso mais acho que eu já tô em um level muito alto aí eu não posso mais então... não posso mais e é isso aí e tem o dinheirinho que tem o bronze, o prato e o gold, né então é isso aí bom, mas agora é sério eu vou terminar o vídeo por aqui para não ficar muito longo porque é apenas para mostrar um pouquinho desse jogo muito legal e... é isso aí esse é o meu char e... caso tenham gostado do vídeo clique em gostei adiciona os favoritos e... caso você não esteja inscrito no canal e gostou do vídeo do conteúdo se inscreva aqui embaixo e faça o seu comentário dando a sua sugestão que isso vai me deixar muito feliz e... falou um abraço fui beijunda nas nádegas tchau tchau tchauzinho tchau 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 Obrigado.